O objetivo dessa série é exatamente vocês virem ótimos jogadores, pois quando eu comecei a jogar eu aprendi na marra e eu quero que vocês tenham uma facilidade aqui e vocês já comecem melhor. Neste vídeo vamos para o foco, é sobre qual modo de jogo você deve jogar. Bom, eu não recomendo guerra de gangues, painkiller, entre outros no começo, eu recomendo que vocês joguem variando entre deathmatch e deathmatch em equipe. Bom, e antes disso olhem os seus loadouts, pois tem especializações que beneficiam mais, como aquela que aumenta a saúde, no nível 2 ela já aumenta a saúde da galera do teu time. Então isso no deathmatch não é útil, portanto cuidado com seus loadouts. Criem loadouts separados para deathmatch em equipe e deathmatch alone, pois você pode pensar que não, mas uma especialização faz toda a diferença. Portanto façam seus loadouts de acordo com a maneira que você joga. Portanto eu recomendo assim, que você jogue uma deathmatch, saia do lobby, jogue uma deathmatch em equipe e assim vá variando. E se você estiver no começo do jogo, jogue deathmatch para novato, eu já abordei isso no primeiro vídeo do guia multiplayer, mas vale bater nessa tecla de novo. E se você quiser jogar comigo, adicione o meu sócio ao clube, Enzo Auditore, para nós jogarmos juntos. E basicamente é isso, esse é o vídeo de hoje, os modos que você deve jogar deathmatch em equipe. Basicamente é isso, eu preciso trazer vídeos de dicas de movimentação quando esse vídeo sair, já deve ter saído. Uma facada do Enzo Auditore, até a próxima. Detonais está vindo. Enzo Auditore, até a próxima.